Que idiota, cara! Ah, cara! Essa é velha, André! Peraí, 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 peraí! Mas quem é você? Quem é você, playboyzinho de merda? Pra falar de movimento puro aqui nessa porta? Quer quebrar! Quer quebrar! Quer quebrar minha mesa, mano! E aí? Oi? Mas daí? 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 Mas daqui? performers A CIDADE NO BRASIL